A Unimed Vale do Caí organizou a terceira jornada de nutrição. O evento acontece anualmente no Espaço Vida. Nesta edição, nutricionistas e demais profissionais da saúde realizaram palestras para os participantes. Esse evento é um evento científico que tem como objetivo trazer o conhecimento científico relacionado a todas as áreas envolvidas da nutrição, assim também como atividade física. A nutrição é um dos fatores mais importantes para ter uma vida longa e saudável. Muitas pessoas procuram cada vez mais o auxílio de profissionais para manter uma alimentação balanceada. A classe de nutricionista cresce a cada dia e acredito que todas essas informações, esse montante de orientações quanto à nutrição, ele tem que ser replicado e principalmente por nutricionistas, para que não tenha nenhum tipo de intercorrência com alguma orientação que não seja dada por nutricionista. A terceira jornada de nutrição foi aberta ao público. Uma oportunidade para quem gosta de se manter atualizado sobre as questões da saúde e também, quem sabe, mudar os hábitos alimentares, para escapar de possíveis problemas no futuro. São cada vez mais crescentes doenças como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer que estão muito relacionados diretamente com a nutrição. Se a gente tiver uma alimentação adequada, a gente pode estar evitando o aparecimento dessas doenças ou muitas vezes tratando, fazendo então da dieta, a dietoterapia, a terapia, o tratamento das doenças através da alimentação. Então, aqui... 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 Aqui...